Marques a partir do Rossi, Marques a partir do Rossi Marques Marques, 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 come Marques, Marques Marques, Marques A Gola de Lange A Gola de Lange O Contigo é mais perto Bem mais perto Candongueiro No terreiro Sem passo Fica o tamba E Lisboa Traz o cheiro de Luanda Cama-cove De Benguela Não tem pressa Pra chegar Mas quem fica Desespera Desesperar Desta janela Vejo a portela E aviões voar Pra minha terra Longe da serra Onde o sol se vai Deitar Ok Angola de Longe Se pertence Angola mais linda No seu balançar Com ases sem tempo Nas ondas do mar Poder-se a treneira Vestir a canoa Dos sonhos à toa Nos céus de Lisboa Eterna menina Na voz do meu prato És música que inspira Os rios que canto E desta saudade Dos bairros de lata Doeces nela Vestida de prata Angola bonita Angola moata Angola sereia Que quase me mata Angola que me manda Nos quartos da lua O chão da cubata Que faze da rua No meu coração Tu brinca na areia Da sombra mais fresca Minha molhebeira Calema pra sempre Que quer navegar E faz o balanço Nas contas do mar Meu rio Panza Na voz do Tejo Tão lindo De navegar O corpo que cansa Neste desejo Pra lá do mar Desta janela Vejo a portela E aviões voar Pra minha terra Longe da serra Longe da serra Onde o sol se vai Nunca na portela Ouviram coisa assim No abraço dela Com cheiro a capim E este ajeito De boca mais doce Com sabor a manga Nos peixes do doce Agola de longe Curtiu-me mais perto Flor do Namíbe Deste meu deserto Foi a água do pelo Que muito bebi Este amor eterno O sério de ti Desta janela Vejo a portela E aviões voar Desta janela Lisboa e bonita Neste fim de tarde Quando traz o cheiro Da minha cidade Ai, que saudade Cais da portela Este amor eterno Concedeu-se de ti Foi a água do bem Que muito bebi Por vivos em mim Desta janela Cais da portela Nunca me corretou Tremendos sonhos No cantos dela Ai, sei o que ela mandou Seu amor eterno Que muito bebi Tremendos sonhos Que realmente é um Seu amor eterno E o que ela me É o que ela me Seu amor eterno Obrigado.